Acuna! Calma, ratão, ratão. Calma, ratão. Calma, ratão. Nossa, olha o lipão, gente. Olha esse bigode. Ai, cara. Que delícia, cara. Caramba, ratão. Calma, ratão. Para com essa porra aí, velho. Delícia, cara. Bora. É, velho. Corredia de moto é delícia. Quero ver os caras. Quero ver os caras. Vai dar ratão. O que? Vamos lá, vamos lá. Já saiu na frente aqui, menino. Ah, Ludiano, me respeita, rapaz. Chegou no GTA ontem. Velho, parece que é mais pesado para jogar com o teclado. Eita, eita. É mais pesado, velho. Uh, já cheguei. Nossa, passei muito reto. A gente pausou. Ah, bosta também. Pô, todo mundo fez a mesma coisa, então. Passou o checkpoint e se jogou. Caraca, moleque. Fiz um stand aqui. Caraca, moleque. O lipão fez um stand de venda. Ué, já acabou a corrida? Eu acho que precisamos de velocidade aqui. Não, moral. Por que a gente não bota a porra dessa daqui, cara? Ih, precisa de velocidade, gente. Gente, precisa de velocidade. Eita, 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 eita. Vai sobreviver que eu sei, vai sobreviver que eu sei. Não sobreviver. Mano, não dá, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Vai cá em cima do carro. Eu falei que ia ser difícil pra você, Ratão. O Drizzy não é mito. Não, o Drizzy não é dessas corridas antes, velho. Eu falei pra você, Ratão, que ia ser difícil pra sua família. Mas você já sabe essas corridas antes? Você já jogou essas corridas aqui? Sim, sim. Isso mesmo, Ratão, é isso. E se isso te consola, é isso mesmo aí, Ratão. Caraca, não preciso sobreviver à queda, mano. Opa! Acabou. Acabou. Quem sobreviveu? Ai, tá vendo? Vaz, irmão. Sobrevivei. Acho que vou até terminar até jogando no teclado aqui, só pra humilhar vocês. Tem que sobreviver à queda. Eu tô jogando no teclado. Olha o Marques mandando no chat. Caralho, na moral, cara. Marques tá aqui. Ai, eu perdi. Nossa, mano. Vai tomar no teu. Caralho, isso é muito mito. Eu não vou sobreviver à queda nunca com o meu personagem de basicão, velho. Consegui encaixar aqui no container. Não, mas cair não precisa de vida. É só você cair com a roda da frente, Ludgero. Ah, não. Ah, não. Filha da puta, meu irmão. Você vai inclinar um pouco a roda de trás, né? Como que pina aqui no teclado? No teclado eu não sei. Puta! No teclado eu seguro o control. Que macete do caralho. Aprendeu, Ludgero? Eu tava em cima do checkpoint. Nossa senhora! Mas é muito patife, né, velho? Ué, cara. Ludgero, o que que eu falei pra você no começo do vídeo? Chegou ontem no GTA, campeão. Uh! Olha só. O cara é level 1 ainda e quer ficar falando de saber disso. Quer falar das coisas pra gente? Deixa o level 1 no seu cu, falou? Eita, nois! Na moral, tá agressivo, Ludgero. Sem necessidade de falar isso com o outro. Obrigado, rato. Ô, rato, pija o carro dele lá, rato. Pija o carro dele, rato. Coelho, velho. O Marcos tava fazendo a primeira rampa, gente. Ela... Ele tava fazendo a primeira rampa, ela morreu, morreu. Ela morreu, morreu. Ó o ratão, ó o ratão. 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 Ah, mano, tomei o nc. Se fodeu. Pô, consegui. Desculpa. Como assim, mano? Ah, Lipão. Como assim, Lipão? Você não tá acostumado ainda, Lipão? Toma o nc, né? Pô, mano. Eu sou o rei dos mitos das GTA... Aí, ratão. Bem-vindo ao GTA V de PC, viu, velho, ó. Pô, vai ter isso aí em toda corrida. Bem-vindo. Ué, toda hora alguém tomou o primeiro nc. O Marcos já tomou, o Lipão já tomou. Agora o ratão. Quem mais? Eu não tomei ainda. Vocês nem vão ver eu tomando, gente. Ah, será, Drizzy? Eu também não tomei, não. Então fica a disputa. Ah, é que você não grava, né? Você não põe o vídeo quando toma o nc. É, quando você toma o nc, você não bota. Naquele dia eu te dei o nc, ele não fica cheio. É, também. Com? Com?